Novidades nas filmagens do filme do Han Solo, Brie Larson fala sobre a Capitã Marvel, uma má notícia para os fãs de Hellboy e um drone super simpático para os fãs de Mario. Eu sou a Mel e esse é o Breaking Nerd News. Chewbacca, o Hulk mais famoso do cinema, não será interpretado por Peter Mayhill no filme do Han Solo, e sim pelo ator Jonas Suotamo. Ele foi dublê de corpo de Peter durante as gravações de Star Wars, O Despertar da Força. Jonas fez um post agradecendo a Lucasfilm e a Disney, dizendo o quanto é fã da saga e do personagem, e aproveitou para dizer que quer deixar Peter orgulhoso e levar para os fãs de Star Wars o Chewie que eles conhecem e amam. Peter Mayhill, que deu vida ao Hulk nos últimos 40 anos, deve retornar em Star Wars Os Últimos Jedi em dezembro deste ano. Por falar no filme do Han Solo, as filmagens começaram nessa segunda-feira, dia 20 de fevereiro, e a Lucasfilm divulgou a primeira foto do elenco principal. O filme vai explorar as aventuras de Han e Chewie antes dos eventos de Star Wars Uma Nova Esperança. A atriz Brie Larson, que irá interpretar a Capitã Marvel nos cinemas, falou da importância do personagem e dos quadrinhos que ela está lendo. Segundo ela, apenas o fato de que a Capitã pode ser uma ponte entre dois mundos, podendo ir para a Terra e o espaço, e que seu lugar está nessa divisa, é muito comovente para ela, e os quadrinhos a deixaram muito inspirada. Já sobre a aparência da personagem, ela sabe que de qualquer jeito alguém vai ficar triste, e que todo dia recebe mensagens dizendo como deve ser a aparência da Carol Danvers. Capitã Marvel tem estreia prevista para fevereiro de 2019 no Brasil. Lembra da enquete que Guilhermo Del Toro fez no Twitter mês passado, perguntando quem gostaria de ver Hellboy 3? Pois é, apesar do sucesso da votação informal, Del Toro confirmou que a sequência definitivamente não irá acontecer, e que essa é a decisão final. Ele chegou a conversar com Ron Pillman e Mike Mignola, que toparam fazer parte do projeto, mas os produtores não estavam interessados. Durante a Toy Fair em Nova York, fomos apresentados a este pequeno drone do Mario, com uma capa amarela e uma hélice nas costas. Parece ser de versão garantida por algumas horas. Mas não se preocupe, a empresa também tem uma versão do Yoshi, é claro. Os drones devem chegar às lojas em algum momento desse ano, e serão vendidos por 50 dólares. Qual a sua expectativa para o filme da Capitã Marvel? Deixe seu comentário, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até o próximo Breaking Nerd News!